Nesse domingo, no Brasil inteiro, vai haver uma enorme mobilização pela saída da presidente Dilma, pelo impeachment, porque a crise que nós estamos vivendo, você sabe disso, ela tem um nome e tem um sobrenome, Dilma Rousseff, e nós vamos tirá-la com base na Constituição, com a força das ruas e com a decisão da Câmara, mas é preciso que as ruas se mobilizem mais uma vez. Eu estarei lá, junto com vocês, como estive das outras vezes, na Avenida Paulista, a uma hora da tarde, pelo impeachment de Dilma Rousseff.